Olá galera, são os inscritos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos apresentar o seu nosso amigo Max Pereira, né? Ele que mora em Natal, Rio Grande do Norte, né? E se você quiser mandar seu vídeo, mande pra gente. Como é que manda, Raelian? É só você digitar no próprio YouTube, tem? Você vai fazer alguma busca lá? Você bota lá no microfone, pode até botar no microfone e botar. Ou manda um vídeo para os sons inscritos, tem um vídeo ensinando passo a passo. Manda pra gente que a gente está ansioso para ver seu vídeo. Aí que vai dar uma cadeira. Ah, mas não está nem cinco anos essa cadeira, vai. Dá uma olhada aqui com os nossos amigos Max Pereira, né? Dá uma olhada aqui. Fala meu amigo Raelian. Fone do 18, ó. O que interessa é o som dele, né? Não tem médio, né? Bem compacto. Corneita, Tweet. Aí. Bota de 400. Tweet e corneta. Muito bem. Corneita 150. Usina. Usina 200, né? Caramba. E a bicha é grande, hein? Tem uma 4 canal. 2,400 para tocar o grave. A galera que ele furou aqui o bicho, né? Botou aqui um pulo aqui para não esquentar tanto, né? Aí sim. Olha aí, gente. O som do homem aí, ó. Compactozinho, beleza. Só faltou um médiozinho, né? Para quem gosta de médio, né? Acho que dá mais um pouco, uma aliviada ali nas paradas da coisa. Isso aí, ó. Pior que não mandou o vídeo tocando, né? Fala bagunça. Mandou o vídeo tocando. Ô, rapaz, eu fiquei curioso, viu? Manda pra gente aí, não sei se você não mandou. Quando vocês forem mandar um vídeo, mande só um, entendeu? Tem um vídeo ensinando passo a passo. Tem como mandar vídeos maiores, viu, gente? Tem como mandar vídeos maiores. Tem muita gente que não vê o vídeo, né? Ensinando passo a passo. Aí não manda um vídeo maior. Mas tem como. Tem como. Manda aí. Se puder só mandar só um vídeo. Porque às vezes eu só pego só um vídeo, né? Pra filmar. Tamo junto aí, meu filho? Vamos dar uma olhada aqui no próximo só. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Adriézil, né? Ele que mora em Pedra Branca, Ceará. Abração pessoal do Ceará. Tá, que é que tem só aí, gente? Olha a gambia. Tá amarrada aqui, tá amarrada. Em nome do só. Bora, Radão. Xaba. Tem aqui mais um vídeo do meu somzinho. Na hora, meu filho. Tá ficando aqui. Agora eu vou tirar aqui atrapado. Botão atrapado. É isso aí, mano. Agora tá boa. Ficar mais alto, né? É. Aí é aquele bem modificador ainda. Tem dois volumes. Tem uma olhada aqui pra ligar o microfone. OURIO. Embaixo tá o modo. Modozão aí, ó. Que é o volume dele pra você ver o jeito, ó. Interessante, né? Aí o negócio é melhor pra pegar esses volumes aqui. Os quatro volumes. É o mesmo modo ainda, mas logo logo eu vou trocar ele pelo TS-400. Muito bem. Aqui é dois graves de 12. Aí tem uma coneta. Uma tweetzinha aqui com o capacitor, né? Muito bem. E aí a fonte chaveada. Aqui atrás é o mesmo ainda, né? Tem uma fonte. 50 amperes. Tem um ventilador. Este barulho mesmo é só os ventiladores, viu? Na hora. Esse RBI faz uma dívida, né? Mas quando aumenta o som, meu, não tem problema. Entretor da fonte. O amplificador. Aqui é a ligação, ó. Muito bem. Tá tudo ligadinho. Aqui é a fonte do amplificador, viu? Ah, acho que é desse aqui, né? Agora vou botar aqui um somzinho, beleza? Bota a f. 5 mil. Já musga aí, meu amigo, rapaz. Eu vou rir. Olha o som do amarelo. No meu tempo, meu amigo, eu já só tinha um de 8. 8 polegadas, cara. É, quer dizer, o Mini City fez uma caixa parecida com essa aqui. E ela é de borracha, né? Ela mistura com borracha, com madeira, né? Era meu somzinho. Eu amarelo. Ah, né? Ela é de cá, papelão, é, cara? E ele botou aqui umas... Até esqueci o nome disso aqui, rapaz. Eu ia falar outro nome, né? Era de... Esqueci. Buriti, né? Tá parecendo com o óleo de Buriti, né? Talo de Buriti. Mas acho que não é não. Ah, não. Ei, só lembro da minha morte, gente. Eu tinha uma morte. Eu tinha uma dessa aqui, gente. Sofri um acidente. Até minha sobrancelha é coisada. Essa aqui foi um acidente maior do mundo, meu amigo. Eu tinha uma dessa aqui. Motinha. Eita, foi minha segunda moto, né? Eu tinha uma Tio Day. Essa Tio Day me dava um trabalho da bexiga. Aí peguei essa aqui. Pronto, papai. Aí quase morrer na moto. Pronto. Quase morrer. Toca que tem som aí, gente. E as rodas aqui, ó. Quem é curioso também? Toca que tem som. Adriésio, né? Adriésio. Toca que tem som. Esse som aqui é nosso amigo Alisson. Ele que mora na Bahia, né? Olha aí. 2.690, gente. Olha, gente. Se vocês quiserem fazer um sistema pequeno, bota só um modo de 400ms. Dois alfandeses aqui. Cara, tu tem um som bom demais. No meu, eu fiz uma caixinha dessa aqui. Eu não precisei nem botar processador de áudio. Não precisei não. Tem um dúdinho aqui. No meu não tinha nem dúdinho. É, cara. Dois pra vozão. O meu não era pra vozão, mas isso aqui é bom. Só no médio, hein? Olha aí. Presta, hein? Acho que o exato fantástico bonito, hein? Mas... Toca que tem som, viu, papai? Uma placa MP3. Um som desse aqui, acho que... Como eu disse pra vocês, o modo de 400ms, dois alto-falantes e a caixa. Acho que fica mais ou menos 600 a 800 reais, né? Uma fonte chaviada, viu? A minha foi mais ou menos isso aí. 700 reais. Vendi por 800 ainda na minha caixinha. Mas tinha uma plaquinha da MP3 desse jeito aí. Show demais, cara. Pra quem não quer gastar com som grande, né? Só quer de boa, tranquilo. Tem que botar até bateria, né? Essa caixa aqui. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal? Não quer perder nada, nada? Que muita gente aí tá perdendo mesmo? Então, você clica aqui pra se inscrever. E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Tadinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fiz aqui no canal, você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda pra ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então, você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chave aqui. E você aperta aqui em toda, meu amigo. Todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí. Aí dentro. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo, Daniel. Daniel. E é só um grau de 18, né? É um grau de 18. Hoje, parece que ele tinha de 12. Agora você acha que botou 18? Cadê o som, meu filho? Eu quero grau. É não. Olha, gente. Botou... Ah, é... É dois de 12 aí, né? Eu tenho só um de 12. É uma pressa na bexiga, mas... É um grau de 12. Pressável. E Daniel, igual a eu, meu amigo. Ele gosta de grave. Ele curte grave. Cai na sua, meu papai. Toca com a tesoura. Ele começou com essa caixinha aqui, botou outra. Daqui a pouco tem outra. Bota logo 4 graus. Você vê. Aí eu tinha, né, Daniel? Vamos dar uma olhada aqui no som, nosso amigo, o DJ Kikinho de SJM, né? Que pena, deixa eu ver aqui se ele mostra o som dele. Aqui tem um que grava, olha. Ah, gente. Olha aí, eu dou... Acho que é dois de 18. Olha aí, gente. Então, de 18 é tipo quando fosse caixa de som, PA, né? Com os modos automotivos. Olha aí, o DJ fazendo a festa, né? Dá pra fazer aí. Eu fico imaginando, se eu fosse com o DJ, eu faz um som automotivo, botava uma caixinha Bob de lado, né? Um grave de 18, né? Que o pessoal gosta de tomar aquele grave mais profundo, mas, rapaz... Olha. Essa aqui é um grave virado pro lado, outro pro outro. DJ. E é na piscina aí, né? Tamo junto. Massa, hein? Obrigado, nosso amigo DJ Kikinho. Olha aqui, olha aí, só gostei do som, viu, Kai? Olha os dedos. Vamos dar uma olhada aqui no som, nosso amigo Eduardo. Ele que mora na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, viu? Abração pro pessoal do Mato Grosso aí, ó. Parece que aqui é 4, é 469, né? Isso aqui não tem a tutinha, né? A tutinha... Não sei se o gráfico tá lá embaixo. O negócio aí tá bom, viu? Aquelas festas do interior, né? Desses forrózinhos engraçados. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Evie da Pop, né? Evie, né? É esse nome, né? Extremovox, Rio Grande do Norte, né? Aqui é um X3000, uma mesa de dois canais. Eita, o tamanho da boba. Rapaz, eu tô conhecendo essa boba. Essa aqui é o boba que é nosso amigo. É, mídia, né? Ele fala, bota no mídia. Tá parecendo com a dele. Mas não sou. Essa casa já é boa, viu? Ou é o celular? Massa, viu? Meu amigo, aqui é um peso da bexiga, hein? Acaba carregar essa boba aqui. Só há de 4 pessoas. Ah, ré, maria, é. E vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Júlio Sales. É isso mesmo, olha. Rapaz, que raquimor diferente isso aqui. Isso aqui é uma cadeia, é? Isso aqui é uma cadeia, bicho. O tamanho dessa bexiga aqui, bicho. Que que tem dentro dessa... Rapaz, que... É um ônibus, é? Tá, eu tô brincando, meu amigo. Ó, é só uma frescura nossa. Tu sabe que nós temos umas frescuras aí, vai. Meu amigo, diferenciada, né? É funda, né? E ainda é aí, né? Cadê o som? Acho que é uma bob, né? Tá aparecendo ali. Eu quero ver o som. Lugar bonito, né, cara? Acabando de remostrar o som, velho. Aí. Deve tá pra alugar, né? É evento. Aí só deu pra ver o raciocínio. O rapaz, eu não ralei. Tem que ver o som. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Júlio Silva, né? Ele que mora no Piauí. Abração, meu Piauí exata. Ah! Deve ter feito isso, né? Respeita! Pra voxão, aí. Esse negócio aqui na frente é engraçado, né? Ó. Tem um desses aqui que é 800 RMS, né? Interessante. Uma peça de cada, né? Grave, intuitinha, quatro vias. Massa! Pra voxão. Ó. Que no lugar fechado, né? No lugar aberto, eu não sei. Dependendo do local que esteja, meu amigo. É a coisa, né? Porque subgrave. Mas é bom. Subgrave, mano. Aqui dentro de rua, né? Não vai fazer dentro de rua, não. Vai morrer de ligar! Na segunda-feira, por hoje, eu vou votar, vai morrer! Aí, negócio estruturado, bonito. Aí. Na segunda-feira, vai! Tem nem uma gambiarrazinha, rapaz. Hein? Tem nem uma gambiarrazinha aí pra animal... Pra animal ambiente. Eu gosto da gambiarra. Enganchou. Pensei que tinha enganchado. Massa! Gostei do subgrave. Coisa que eu gosto, maravilhosa. Se você nunca ouviu um subgrave, tem muita gente que nem ouviu, né? Acostumado com um grave de 15, né? Pelo menos aqui no Nordeste. Ouça um bichão desse aqui pra você ver se você não gosta. É bom demais. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Leonildo de Ipupi, né? Pernambuco. Interessante, né? Parece que era uma caixa bob, né? Aí, lascou o botão, do boito e foi uma caixa trio, né? Botou os corra aqui. Acostei, cara. Aqui parece que é de 18, né? Um gravo desse aqui de 18, meu Deus do céu. Prontal. Uma caixa bem projetada. Ele botou bem no cantinho aí. Tornado, homem. Quem é apaixonado por tornado, comenta aqui embaixo. Comenta. Eu gosto de tornado. Não é aquele tornado que acaba o mundo, não. É isso aqui. É médio de 18? É médio de 18. Agora vai. É médio de 18. Médio de 12, né? Então, cara, que atenção. Obrigado ao seu amigo Leonil. É verdade. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Maicon. Maik, né? Maik. Olha aí, Reynão. Eu vou mostrar um pouco do meu projeto aqui. Fiz agora. Agora. Tá quentinho, ó. Eu uso... Dois altos falando tatarampos HD 250. Rapaz, eu tenho esses bichão aqui. Toca, cara. Toca. E pior que o bicho toca tudo. Se você botar com sub, eles tocam. Botar com tweet, eles tocam. Só depende da franquia que você botar. Cara, eu me impressionei. Pois eu quero fazer um subgrave, né? Botar o subgrave em cima. E eles dois, né? Que eu fiz duas caixas. Eu podia ter feito assim, né, cara? Mas eu queria depois fazer um sistema pra me assistir TV, não tem? Botar tipo um... Uma sala de... Olha as ideias. Uma sala de cinema, não tem? Aí botar um sub embaixo e as coisas. Aí eu deixei separadas as caixas. Mas pra gente carregar no carro, era bom assim. Tem muita gente que tá fazendo, né? No Ceará, tem muita gente que tá fazendo. Em vez de botar a média e tudo, bota só o exato falando. Serve como médico, corneto e super tweet. Tem um cara até que veio aqui em casa, disse... Não acreditava que ele tocava tanto. Aí eu botei pra tocar. Claro que numa caixa projetada, com o nosso amigo BC Acústica, né? Cara, o cara fica impressionado. Aí eu disse, não, eu parei... Tu ouvir só a tweetinha. Aí eu... Regulei ele como subgráfico, como gráfico. Botei como tudo. O cara ficou impressionado com o som. E discursionando pouco, cara. Não tava nem forçando, não. Esse? Depois eu vou fazer um vídeo aí completo aí. Eu vou fazer o som que eu tô falando pra... Eu já sempre botei aqui em casa, né? Botei em casa no protocolo, tá vendo? Meu pai... Das antigas... TS-400... E uma fonte... 50 péres. Muito bem. Acho que nem assim não dá 50 não. Acho que é 30 mais ou menos. Nossa. E ela tá... E ela tá amarrada. Ela tá amarrada aqui. Isso aqui fraco. Oxi. Tá... Tá fraco? Tem uma chavinha aí que nela... Que ela... Ela muda. Tá funcionando direito não. Tem uma chavinha bem aqui, ó. Perto dos LEDs. Vou voltar aqui, ó. Cadê? Meu Deus do céu. Tem uma chavinha... Essa chavinha aqui. Você muda. Mas cuidado. Às vezes ela passa de... Sei lá. De 16. Se ficar em 14 ainda tá bom. Tem como regular aqui, viu amigo? Você não... Se não ser arregulado, né? Se tiver essa chavinha, quebrou. Tá vendo? Aí. E também só tá... Eu não sei o que é que tá dando. Que eu tô com os dois chicotes, certo? Aqui também no rádio. E tá tocando só uma boqueta, né? Oxente. Tá tocando só essa aqui de baixo. Oxente. Hoje tem coisa errada. Ou tá desligado ou a saída do moto tá queimada, cara. É pra tocar tudo. Só essa. Foi bem que o negócio aqui. Deixa eu voltar aqui o vídeo. E aqui tá ligado os dois cabos ACA, né? Tem que ver esses cabos. Tem um cabo aqui solto aqui. Cara, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. Esse cabo aqui, tem que botar um cabo ISO. E tem que botar esses dois cabos nos dois cabos ISO, né? Pra pegar estéreo também. Chicote, certo? Aqui também no rádio. É que não dá pra ver ele direito. Acho que esse cabo aqui tá desligado, tá não? Esses dois cabos tem que pegar um cabo aqui. Coisa. E esse outro aqui tem que pegar no outro. Se não tiver pegado, tem que botar errado. E tá tocando só uma boquinha, tá vendo? Tá tocando só essa aqui de baixo. Só essa. Ah, pode tentar revisão aí. É nessa hora, né? Que você tem que entender um pouco mais ou procurar alguém que saiba, né? Pra ligar direitinho. Pode ser a saída queimada do modo. Pode ser que os cabos ACA não estejam direito, né? Pode ser várias coisas. Pode ser o volume, né? Pode ser do modo que esteja baixo. Rapaz, tem um tanto de coisa. Pode ser a chave do HPF e o LPF não tá aberto. Quando eu dou volume aqui, quer ver? Só sai, só sai som nessa aqui. Essa aqui não tá saindo som, não. Ó, a fan queimou. Tem várias possibilidades. Tem que dar revisão aí. Pra ver o que acontece. E pior que eu fico agoniado pra descobrir o DVD. É meu projeto. Coloca pra tomar cabo CV aí. Ah, rapaz. Ó, tem cabo solto ali, ó, macho. Ah, não. Mas tá certo. Ali é o cabo branco. Ali é o terceiro, né? No caso de DVD. Mas tem coisa errada aí. Ganha no peru, que porra. Tá mexendo um ano. Tem que ver lá no modo se o volume tá ganha. Tá nos dois, tá ganho lá. Eita, mozga linda. Quem gosta de abatida, batida. Eu gosto da batida. Correio, meu filho. Agora eu fiquei preocupado. O que é que tem nesse som que tá tocando? Corou no BBB. Geralt Aça. Tem que dar revisão. Meu pai dos misericórdia. Meu pai do céu. Em cima pula. 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 Vai, vai. E sorveio de mudações. Gravão do canhão. Pois é, meu filho. Eu tô preocupado agora. Eu quero saber o que aconteceu. Ai, ai. Obrigado, nosso amigo Magno. Desculpa, brincadeira. Viu, Magno? É só pra escurar mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo. Marcos Miguel. A gente gravou um vídeo deitado aqui. Tá em pé. Olha aí. Rapaz, isso aqui mesmo tá tocando. Ah, é uma caixinha, né? E ele fez a estrutura aí. Massa, hein? Olha aí. Eu tenho tipo uma caixa dessa aqui, né? Tem até vários vídeos aí. Eu comprei a caixa, né? No caso, que é só eu falar desde aqui. Mas isso aqui é mal. Toca que tem som, hein? Olha aí. Caramba, rapaz. Tu é besta, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Sávio. Sávio Eduardo, né? Passa, encostei o somzinho, ó. Atentando os vizinhos. Em nome, patrocinado, nome de produções. Patrocinando, ocorrendo os vizinhos. Falei nada. Patrocinando, queimou, macho da rabaz. Mas tem um subzinho aqui, né? Parece que é de 10, né? Parecendo de 10. Nossa, minha. Só nesse Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Vitor. Ele que mora na Bahia. Abração pessoal da Bahia. Eita, me voando. Arre, denga, menino. Olha, de 18. Eita. Três médio. Isso é maneirinho. Parecendo com a caixa bob do... Do que mostrou que tinha um panza, né? Mas lá era de 21. Esse médio aqui eu uso, gente. É bom ele. Muito bom mesmo. Ele parece com um médio da Tritona. No caso, tem muita voz. Eles são bons. Eles são razinho, né? Aí. Paixão nacional aí. Você tá doido, meu amigo. Aqui é a caixa. Se chegar perto, fumo neles. Acabar com a caixa dessa aqui, ele é feliz, meu amigo. Boto 3 mil. Tem que botar esses dois cabos aqui, ó, macho. Tem que botar eles dois pra mandar toda a potência, né? Dizem que esse modo, eles têm que usar essas duas saídas. Entrada, né? No caso, bota um cabo Y aqui. Segundo os técnicos. Agora é caixa. Vamos filmar. Esse é o sonho. E é bom que essa aqui tem o play aqui na própria mesa, né? E tem o play ali da página. Fica imaginando é o peso dessa bichinha, hein? Eu filmo a caixa com dois médios. Uma corneta, uma supertuita. Apesar, a barriga... Essa aí incomoda. O que só encontre em você. Oi. Toca com atenção. Obrigado ao seu amigo Vieto, viu, meu filho? Você tem só. Você é espetado. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Wesley. Será que você é Wesley Safadão? É Wesley, Landa. E Juazeiro do Norte. Aí minha paredinha que eu tô apresentando. Oi. Fontezinha da China. Pede 24 volts. Eu tô usando fonte de 12 de Wi-Fi irregular, né, pai? É. Tá ligado? Tem que ter as gambiarras. Oxi. Modozinho que eu não sei se ele é módulo, é pirâmide. Pede 20 volts também. Aí eu tô usando essa fonte de 12. Todo irregular, todinho. Todo irregular, né? É, tem que ter o doce do Acoberto. Fonte de 12. Fontezinha de... Olha, pai. Frontal, né? Não é caixa invertida. Gostei. Doce aqui, uma corneta e um macromitido. Muito bem. E tem um bichinho aqui, né? Um desenho aqui. Vamos testando aqui. Bota aí. Aumenta aí, pai. Aumenta aí. Aumenta, meu filho. Aumenta aí, servo. Aumenta aqui pra você ver um pouquinho. Bota aí. Pode barrar, né? O primeiro som. Ela começou com o Pablo, hein? É, até pode barrar. É, rapaz, essa música é boa. É, rapaz, essa música é boa. Você tá doido, meu amigo. Rapaz, gostei, né, cara? Bem compactazinha, né? A gente fala de frontal aqui, não é invertida. É, foi aí que a bicha caiu. É, rapaz, esse é o seu pai. É bom não, rapaz, meus pais não gostam de som. Meus pais odeiam som. Que burro, você. Toca quem tem som. É. Que é totalmente gambiarra, meu filho. É, toca. É. E assim começa, né? Uma vida do seu automotivo, né? O cara vai montar em tudo. O importante é ter foco, né? Eu quero isso na minha vida. Quero alguma coisa na minha vida. Então, tem que saber o que você quer, né? Gostei, cara. Obrigado, nosso amigo Wesley. Deputado, parabéns, cara. Show, show. E foi assim também que eu comecei, né? Não era bem uma caixa. Vai, vai dar certo. Bem, gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado pelos participados e os inscritos. Se você não mandou o seu vídeo, mande pra gente. A gente tá ansioso pra ver seu vídeo. Toca que tem som. Abração a todas as pessoas que mandam o vídeo pra gente aí, viu? E que curtiu o canal. Se você ficou até o final do vídeo, deixe seu comentário, papai. Eu sou a Elanção e agradeço mais. Tamo junto. Sempre faço bem. Você pense coisa positiva na sua vida. Sua vida mudará. Nunca fique pensando besteira na sua vida. Pensando coisa ruim. Porque isso vai trazer coisa ruim pra sua vida. Pense coisa positiva. Se você tiver um objetivo na sua vida, quando você tiver algum problema, pense naquela coisa que você quer e se imagine já tendo aquilo ali. O segredo é você imaginar já tendo aquilo ali. Não fica, ah, quando eu conseguir aquilo. Não. Se imagine com aquilo. Tamo junto. Até o próximo vídeo.